O passado de Porco Bolo Dizem as lendas que um dia o poderoso ser sombrio, Lord Gorkil, estava entediado e queria ter um animal de estimação. Então ordenou que seu cabanga ao Mondegone arranjasse um. Após muito procurar, encontrou um bicho perfeito. Era o Porco Bolo. Gorkil adorou, porém não passou muito tempo e nem mesmo o Lord Gorkil aguentou conviver no mesmo espaço com um animal bagunceiro. Assim, o Porco Bolo foi exilado para a floresta fedida e lá bebeu, como o próprio rei da selva. É... Porco Bolo! Porco Bolo? Acorde, por favor, eu preciso te entrevistar. Nossa, que coisa mais desagradável. Que porco! Que fedido! Ah, então eu não posso ser sincero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tum-tum,um,um. Cuidado! Ah! Ah, 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 ah! Wow! Ow! Ha, 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 ha! Hi-ya! Ah! Ah! Oh! Whoa! Whoa! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Ah, ah, ah! 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 Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Whoa! Uh-oh! Rinn! E, hi, hi... Uh. Oh! Uh. Uh. Ah! 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 Oh! Oh! He-he-heh-heh! Ah! Uh! Oh! 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 Uh! 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 Ah! Ooh! Oh! 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 Oh, oh, oh! Boom! Boom! Ah! Ah-ha! Ah! 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 ... ... ... ... ... E aí ... ... ... Não? Gá! Mãe, cabul, 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 cabul! Ah! Uff. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau